Fala Piazada, bem-vindo ao canal Os Antunes Piazada, começando mais um vídeo E nesse vídeo hoje eu vou mostrar pra vocês A máquina que não é pela carretinha do velho Ali, o 112 deu problema E tamo de caminhão Piazada Novo, novo, novo não é Nem mais, tipo, novo assim Um outro caminhão depois do verdão Acompanhe no vídeo aí, conheça O novo Não sei o nome ainda que eu vou dar pra ele Daí vocês deixam no comentário o nome Que vocês querem Deem uma sugestão aí, beleza Piazada Tamo junto E aí E aí Ah, o negócio é o seguinte Esse aí é o nosso amarelão Agora Pata-pata E é aqui que vai ser o Recomeço, Piazada Tá bom Deus te abençoar Então, Piazada Como todo caminhão Que a gente pega pra trabalhar Ele nunca vai estar do nosso agrado Então tem muita coisinha Que eu tenho que fazer nele Muita coisinha pra mexer Pra pintar Mas aos pouquinhos Nós vai mudando Mas esse aí Vai sendo amarelão Vou pintar essas rodas aqui Vou tirar aqueles corotas amarelos Já deu um talento Nas amarrações da traseira Aqui, ó Num outro vídeo eu faço Mostrando pra vocês Comenta aí se vocês querem saber Como que faz as amarrações E já lavei as rodas aqui, ó Que eu vou pintar E vamos mudar bastante coisinha Vamos tirar isso aqui Muito grande E vamos mudando aos pouquinhos aí E se Deus quiser vai tá tudo certo Aí eu e meu irmão Já estamos reformando ali por dentro E aos pouquinhos Vamos deixando no jeito Se Deus quiser Piazada Hoje já é um outro dia Agora vocês já conhecem o amarelão aí Não sei como que nós vamos Chamar ele de amarelão Alguma coisa assim Quatro patas Eu não sei Já desengatei ele E tamo Piazada Desmontemos tudo que eu Com o meu irmão Esse aqui é o mais novo Quem lembra dele Agora tá mais gordo E eu desmontei Esse caminho inteiro por dentro Eu com o meu irmão E deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu ver se eu tô com a chave Só um minutinho Desmontemos inteiro por dentro Tava só Meu senhor Ainda tem umas coisinhas pra terminar Painel O fogo do porta Piazada, ó O forro aqui Tava igual ali embaixo Ali embaixo Eu não consegui tirar Mas ali como fica embaixo da cama E vai ferramenta Não tem problema Mas aqui em cima Tava do mesmo jeito Mas ficou limpinho Guarda roupa Aí agora Pesada Eu preciso fazer a limpeza Do painel ainda Mas os forros Aqui embaixo Foi tirado tudo E agora Eu comprei um forro Pra me impor na cama Porque a cama dele é preta Deixa eu mostrar pra vocês Aí pesada Nós ponhamos no sol Pra sair o fedor Esse aqui Banco aqui é novinho E agora Essa é a cama dele Só que a cama dele Nós vai trocar a cor Vai deixar a mesma cor disso Não com as mesmas costuras Porque não temos máquina Mas Com o jeitinho Que só esse cara Sabe fazer Pesada Já montamos a cama aqui Do jeito que nós ia fazer Ó Ficou nesse naipe aqui Pesada Ó Marronzinho Agora o tapete Só que não vamos dar conta Que não somos Bem um tapeceiro da vida Aí vamos fazer lá em Ponta Grossa Lá um tapetão da hora Vai ficar desse jeito aí Deixa eu virar a câmera Pra vocês Desencardiu o fundo ali Tá tudo encardido Tá muito feio Agora ficou tudo limpinho Marronzinho Ficou bem arrumadinho Agora aqui ó Detergentinho de coco Pincelzinho E vamos limpar os cantos do painel Pra ficar Estilo verdão né Pesada Coitado do verdão Só lembrança Agora vamos limpar Todos esses botão aqui Bem limpinho Não é mais o gordinho aqui ó Jogou nas plantas do avô ali Pesada do céu Não é fácil Pesada Desencardiu Sujeira Meu senhor do céu Tamo na peleia aqui Até agora Ai 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 Pesada Estavam comentando aí Da carreta O que aconteceu com a carreta do verdão A carreta do verdão Tá lá em Curitiba Quem passa em Curitiba Lá no contorno Ali acho que é Curitiba ainda né Daniel Na frente da van É Lá na Na Libre Lato De Curitiba Quem passar lá vai ver Ela lá na frente Ela não foi Não mexeram nela ainda E eu acredito E eu acredito Não tenho certeza Mas que vão Reformar e vender Acho que nem vão pintar de verde Mais Não tenho certeza Eu deduzo isso Mas eu acho que aquela lá Ela dá conserto né Que carreta é só tampa né Trocou as tampas Já era E daí vão vender Acho que vai tá pra vender Lá na Libre Lato Assim que ela reformar Só não sei a cor que vai ser pintada agora Acredito eu que preto ou branco né Que combina com qualquer caninha Ou quem ia comprar também Já a carreta antes de reformar Já manda pintar do jeito que ela vai querer Mas isso eu deduzo Beleza Pesada Mas quem tava perguntando aí Sobre a carreta Tá lá Quem passar lá vai ver ela Vamos continuar com as reformas aqui Olha Pesada Ficou boa a caminha agora Bancão Um patetão aqui E a porta também Que já limpei a moela Ficou meio a 100% Porque Falta produtos Mas Agora Fazer o tapetão aqui No mesmo estilo do banco Aí ó Fecha É isso aí né Vai que vai Olha o painelzinho Pneelzinho Falou errado Limpando o pneuzinho Limpando o pneuzinho Ficou meio limpo o pneuzinho Ai ai Agora ficou brilhando Meu Deus do céu Põe o negócio aqui no frio Passar no chão Que eu ia ficar piscando Na hora que eu vou entrar o tapetinho marão Pia nossa senhora Piazado Piazado Eu já consegui terminar por dentro do amarelão aqui Deixa eu mostrar pra vocês como ficou Nossa Essa aqui é A manopla de câmbio que tava Né Situação que tava Botei uma manopla agora Saiu o zolívio Como tem Que consegue Deixar tudo quebrado Assim né Eu não consigo Tá certo Não sai do meu bolso Mesmo que saísse Cadê o zolívio Agora falta polir os tancão Falando em polimento de tanque Um salve pro nosso amiguinho Gustavinho Lá do Piraí do Sul Que mexe com polimento Deixa eu virar a câmera Pra vocês verem como ficou O interior do Do amarelão Ficou desse modelo Piazado Ó Ficou desse modelo Limpemos o chão ali Agora é só fazer um tapetão novo Que que foi Jerôme? Vai dar propaganda Daniel e higienizações Gordinho Já tem gordinho polimento Aqui em Guarapava Você vai ser o gordinho Da higienização Isso aí Piazado Desce o modelinho aí E é isso aí Piazado Graças a Deus A parte interna já Por causa de A gente poder dormir né Um confortinho Tudo limpinho Ainda mais que essas doenças Que tá hoje em dia aí Tem que tá O que é dos outros Bem limpinho Pra gente pegar bem limpinho Pra poder dormir E ficar ali Que é a nossa casa né Mas é isso aí Prato Se você Tem uma sugestão de nome Ou vai ser amarelão mesmo Vamos ver Vamos ouvir Ou vamos Com o que é? Vamos ouvir Vamos ver Vamos ver como que vai ser o nome Deixa no comentário Comenta aí O que vocês acham O que vocês acham Que nós podemos Apelidar o amarelão O amarelão mesmo Vamos ver Carretona do véi aqui 112 foi pra oficina Tá lá Abriu a parte debaixo do motor E uma coisa errada Pra fazer Mas é isso aí Se inscreva no canal Deixa o like E acompanha os próximos vídeos Tá bom Tô de bom